Música Foi uma alusão ao dia 19 de setembro em que comemoramos aqui no Brasil o dia do ortopedista. Eu subi, cumprimentando meus colegas, a profissão que eu sou especialista, e trouxe um panorama de ortopedia aqui de Anápolis durante todos esses anos aí, de 16 anos de ortopedia que temos aqui em Anápolis, mostrando que estamos numa melhora, mas que precisamos avançar mais ainda.